Música Olá meus irmãos, mais uma vez estamos aqui iniciando um vídeo Está aí um colega nosso ficando aí de alto mar, eles foram ontem, estão retornando hoje Estaremos aí mostrando para vocês o resultado da pescaria dos homens É de já fazer aqui a nossa resenha, que você venha deixar o seu like Que você venha compartilhar o nosso canal E você venha nos ajudar no crescimento do nosso canal Muito obrigado a todos que estão inscritos no canal Vamos para frente aqui no vídeo, vai dar certo Olá meus amigos, de volta Praia da Caponga, velhíssima praia da Caponga, bastante gente A gente está aí pescando de varas O paquete da nossa amiga aí já chegou Vou mostrar para vocês aí o resultado da pescaria dos homens Creio que deu tudo certo Vou mostrar para vocês aí o procedimento dos homens aí, dos guerreiros Trabalhadores Eles colocam esses pneuzinhos aí pra facilitar o trabalho deles Tudo é na força bruta Tudo é manual Os homens são bons naquilo que o Felipe faz Os curiosos ali olhando Esse pescador de varas Pra ir pegar o peixinho aí embaixo Algum pampo, algum barbudo, algum judeiro Então está inativo aí, só A gente dá praia A oportunidade de pescar Olha aí, a facilidade É mais prática, mais rápido E assim vai se bora São invocados Olha aí, as pescadoras de varas Tem uma senhora ali pescando Olha, se preparando para jogar varas E outra ali escandaria Guazal Então estamos aqui na expectativa Pra pegar algum barco O garotão aqui A praia é muito Muito boa Pra você pescar Está atrativa Constantemente estamos pegando aí bastante peixe Lago Esse carro é enrocado Esse carro é enrocado Esse carro é guimara É muito bom Uma senhora ali pescando Então é só na expectativa Ele bater o gruto Aí no peixe Acho que a mulher pula Ferrou o peixe Está puxando a linha E aí Está voltando aqui A expectativa Não foi dessa vez Puxou aí a sua linha Não conseguiu É isso aí pessoal Os pessoal estão aqui Só curtindo a praia E dá a oportunidade Só pescando Só bom pescar Esporte muito Vai muito bem Para a mente Na praia E pescando Puxou Oi Deus montão Torcedor do Ceará É Hoje nós somos campeão Hoje Quem é melhor Quem é melhor O Ceará Ou Fortaleza Um diz que é Ceará Outro diz que é Fortaleza É mesmo Vamos ver mais tarde É Vamos ver aí Eu quero ver mesmo Aqui é os peixes Da pescaria dos homens Os brutos Olha só o campeão Da Copa do Nordeste Hoje Será rapaz Eu acho que vai dar certo Bora mãe Puxa o espaguete Mãe Os homens valentes Os homens de força Dá um legal aí Mãe Isso aí passar no canal E manda a peça Dá um legalzinho aí Show Ainda aí Saia dos homens aí É Caralho Acorda O peixe é bonito Mas tu é feio Tu é feio Mas os peixes Mas os peixes É bonito Aí Azaria com as horas O peixe desce na linha Não é não mãe O peixe desce na linha Se é bom para comer Ela é assim Ao contrário Dá um peixe show Olha aí Olha a cozona Aí olha Isso torrado No 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 Um baião de coco É baião de coco É É baião de coco É né Mas não é baião de dois Não é baião de dois não Isso é esse Rapaz Rapaz Eu acho que ele é o Papagaio Tá de coco Cuida mãe Cuida mãe Trata esse bicho É alvo do peixe Moinha Sai do meio Macho A alvo do peixe É caviar Sabia Sabia Um parceiro Aí chegando Aqui a chegada Aqui dos homens É alvo do peixe É alvo do peixe É alvo do peixe Pegar Então em terra firme Olá pessoal Estamos de volta Dar uns alvo Aqui para os nossos irmãos Para os nossos amigos Inscritos no canal Aqueles que deixaram lá Esses comentários Um abraço aqui para o Gilberto Ferreira Silva Juveni Santos Marcelo Silva Tiago Santana Francisco Silva João Emes Nota Fala aí minha joia Com nosso amigo Erleudo É isso Legal Abraço aqui para o Alexandre Magnus Lá de Natal Rio Grande do Norte Dar um alvo aqui para o canal Irmãos Pescador O canal lá é o Pescador da Costa O canal Pescador Parrudo O canal Pescador Pesca Maravilhosa Oficial Com nosso amigo Eliabe O canal Que Bonito Fishing O canal Equipe Missões da Pesca O canal Noé Pescador Um abraço O canal Monstro do Rio O canal Suelano Cunha É muito canal neste mundo O canal Guerreiro da Pesca Com nosso amigo Sérgio Lima Canal Cego Pescador Cristina Oliveira Rosinha Alves Aditon Alves Geraldo Silva Canal Pescador Pescadores em Ação Jangada E um grande abraço E um grande abraço aí Para o nosso amigo Márcio Que está lá em São Paulo Irmão do Francisco de Assis Conhecido como Fantequim Aqui da Caponga Desde já muito obrigado a todos Meus amigos Que vocês venham compartilhar Nosso canal Para que tenha Vem crescimento E está aqui também Nosso amigo Fleu de Silva Mais inscrito no canal Como é bom viu Deus abençoe a todos aí Em nome de Jesus E até a próxima Tchau